Estão fazendo palmas pra eles aí gente Estão fazendo palmas E ele preparou uma surpresa Pra quem? O que será? Pra quem? Pra quem? Pra noiva dele Poderia ser família Pra esposa agora Pra esposa, já é? Nossa Obrigado Esse pedido é famoso Isso é maravilhoso Fica aqui Vai olhar os seus olhos Vocês vão casar de novo No outro, na outra encarnação Todo mundo vai esquecer o meu Aquele que quer olhar os olhos velhos Vem e tudo vai beijar ela só Vou começar a seguir Olha o olho no olho Bolo da boa mais tarde Tá filmando? Então pode começar a ir lá uma música Essa música maravilhosa Que vai estar de sábio Dá uma linda Pode começar Já aqui Sou vós para a minha coisa Vá ser um palco 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 Não tenho nada pra chegar Até quando se amando Se querendo Coração deve encontrar No meu bem E nos meus braços O Senhor não adianta Eu não consigo Ser Cada minuto é quando Eu consigo Sem você Sem você Sem você Sem você Não vou saber Me acostumar Sem duas mãos Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu marido Amor, sem você Bem, que te abra Solidão A detenir E meu coração Já não importa Que errou O que passou É quando Vem, não vem Vem! Vem! Eu não consigo Sim,90 Eu não consigo Ay Slowly Eu não consigo Eu venho Faça no meu Cada dia eu quero muito tempo sem você Sem você Me sinto que estou passando mentalmente Não tenho hora pra chegar Apenas quando te amamos querendo Coração vem sem perda Eu confundi as contas, só mais pra te ver Eu não consigo esquecer Cada dia eu quero muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem te olhar já